Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O quanto no dia a dia você tem consciência do seu próprio corpo? Aqui agora, sentado nesse auditório, o quanto você está consciente das sensações físicas da sua presença aqui, o contato com a cadeira, o peso do corpo, o quanto você tem de consciência da sua postura física neste momento? O quanto você tem de consciência do ar entrando e saindo das suas narinas neste exato momento? O quanto você tem consciência da vida dentro do seu corpo neste momento, enquanto está aqui olhando para cá? O quanto você está consciente do que você está vivo, sentado aqui olhando para cá? E, finalmente, o quanto você tem consciência do que você está consciente do que você está vivo, sentado aqui olhando para cá? Bem-vindos. Não só bem-vindos para este momento, mas bem-vindos à sua própria vida. E essas questões, essas perguntas que eu fiz para vocês agora, me fascinam faz uns 28 anos. Na verdade, eu dediquei a minha vida a essas perguntas, de certa forma, e me dediquei a uma pergunta específica. O que significa viver? Em 2005, eu comecei a oferecer cursos de 8 semanas para pessoas com estresse e sofrendo de dor aqui no Brasil. Passando, em 8 semanas, um treino de mindfulness, que é o valor de estar mais presente. E, nesses anos, eu venho percebendo que adultos inteligentes e altamente capazes, que nem vocês, vivendo vidas complexas e responsáveis, ficam com uma surpresa quando percebem o quanto andam na vida desconectados da sua própria experiência, do corpo, das emoções, até dos atos e das decisões. Não é curioso que estamos vivos e vivemos de tal forma que a nossa própria vida pode passar batido? Então, o que significa viver? Viver é vontade. E tem um fato sobre essa vontade que temos, que é muito difícil refutar. Todo mundo quer viver algo melhor. Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer deixar para trás um estado mais sofrido e viver uma vida melhor. Todo mundo. E, provavelmente, você está aqui seguindo essa busca. Provavelmente, em algum canto da sua vida existe algo que você quer arrumar. Você quer viver algo melhor, vivendo com mais bem-estar, mais paz. Mas, espera aí. E o mau humor? Será que o meu vizinho mal-humorado quer bem-estar? Uma boa pergunta. Eu não sei sobre vocês, mas quando eu fico de mau humor, não é que eu quero brigar. Eu vou brigar. Talvez é só irlandês. Mas, nisso, eu quero me sentir um pouco mais produtivo, sabe? E se eu não conseguir brigar, eu vou trazer todo mundo para o meu inferno junto comigo. Para ter o mínimo de companhia. Todo mundo quer viver melhor. Por trás de todos os atos humanos existe essa mesma busca. E, provavelmente, vocês conhecem alguém que quer emagrecer, quer viver menos dependente do celular, quer não explodir tanto e rir mais, quer até ter mais contentamento nas coisas que já tem. Até esta busca, esta vontade, está na bandeira brasileira. Só que esta busca não é só do povo brasileiro. Para onde você anda no planeta, você vai achar este mesmo movimento. O que une os seres humanos, apesar das nossas diferenças, é essa busca. É nós. Como vocês falam. Então, até ciência não conseguiu refutar esta mesma verdade. E se quiser pesquisar aqui no TED, você vai achar o americano neurocientista excelente, Sam Harris, que fala exatamente isto. Ok. Ok. Mas espera aí. Emagrecemos e engordamos. Faço jejum de internet e, depois de duas semanas, volto tudo para o normal. Reprimo a minha explosão para dar mais risada e, de repente, puff. Então, este viver não é tão fácil. Talvez vontade não é suficiente. E muitas, muitas vezes, em salas de aula, eu ouvi algo assim. Como é que eu repito os mesmos comportamentos que eu não quero e não consigo viver a vida que eu quero viver? Devo ter algo melhor dentro de mim do que só isto? E parece que existem duas forças dentro da gente. Uma força que quer avançar e uma outra força que não quer e nem sabe como. E daí se instala facilmente uma impressão pesada de insatisfação que chamamos de estresse. Então, a pergunta, por que não conseguimos viver a vida que a gente quer viver? Por que tanto sofrimento desnecessário? Não tem uma resposta única, claro. Mas eu acho que a resposta não está na bandeira brasileira. Talvez a gente vai achar as pistas em falas cotidianas. Da rua, da mesa de jantar, do escritório. Uns exemplos. A festa foi um horror. Me senti um peixe fora da água. Na hora que o bicho pegou, virei outra pessoa. Só depois me dei conta daquilo que eu fiz. Fiquei fora de mim. Fora. Todas as frases cotidianas, todas que descrevem estresse, todas descrevem desconexão. Fora. Não é curioso? O quanto você fica fora de si no dia a dia? E será que quando não estou bem eu faço justamente aquilo que me afasta do meu bem-estar? Será que o custo de eu viver de forma desconectada é que eu não consigo viver aquilo que realmente eu quero viver? Talvez, não falta vontade, mas talvez o que falta é percepção e presença. Talvez os fatores subjacentes que impedem o nosso próprio bem-estar são que a gente não está realmente vivendo. Então eu quero terminar com dois tipos de desconexão. E daí eu quero terminar com algumas palavras sobre o valor de estar aqui, presente. Então, um simples exercício. Quando você caminha para algum lugar, você fica consciente naqueles movimentos do seu corpo, das sensações de cada passo que toma? Ou você tende a usar a caminhada para ruminar sobre aquela reunião chata com o chefe? Ou o saldo preocupante no banco? Ou algo assim? Porque parece que o ser humano, nós temos uma incrível tendência de viver no piloto automático. E no piloto automático ficamos fora. Não ficamos dentro. O que acontece no piloto automático é que eu realizo duas ou três atividades que não combinam ao mesmo tempo. Ou fico obcecado com resultado, resultado, resultado. Comemos e mexemos com o celular. Ou vivemos vidas tão carregadas que não há mais espaço para renovação. Então, no piloto automático, tudo vira borrão. Ficamos desconectados e estressados. E daí não vivemos de forma plena. No piloto automático, há experiência, mas não prestamos atenção nela. E daí muita coisa importante passa batido. O piloto automático. O piloto automático. Então, existe uma outra forma de desconexão que é parecida com o piloto automático, mas é mais nociva. E essa forma foi ilustrada claramente no conto um caso doloroso escrito pelo irlandês James Joyce. E nesse conto, ele descreve a personagem principal, Sr. Duffy, no início do conto, assim. Sr. Duffy vivia a pequena distância do seu corpo, observando os próprios atos com olhares furtivos e desconfiados. Diferente do piloto automático, aqui temos atenção, mas não temos experiência. Porque assim como o Sr. Duffy, vivemos fora. Distante daquilo que está acontecendo. É como se fosse alguém olhando de fora para dentro. E o Sr. Duffy parece que não participa na vida. Parece que ele nem quer. Então, sobre essa desconexão. Por que a gente cai nisso? Uma das fontes é que vivemos, talvez, uma infância organizada para agradar os pais, talvez. Para ser bonzinho ou bonzinha. E mais tarde, a gente não consegue se livrar do olhar externo. Sempre olhando. E nesse estado, que é atenção alienada, uma simples pergunta que nem como estou, facilmente se torna como eu deveria estar. não é? Não é? Vivemos longe. E daí não sabemos mais o que está acontecendo aqui, não é? Na atenção alienada, só temos uma impressão vaga de como estamos. e vivemos que nem o Sr. Duffy. Outras fontes de alienação são estar bombardeado constantemente por mensagens de marketing. Passar por uma criação severa demais ou permissiva demais. Pode ser que você não tome responsabilidade pela sua vida. Outras fontes são reprimir a vergonha saudável e viver um senso de culpa não saudável, pesado. Confundir euforia com a verdadeira felicidade ou até receber de um instrutor de mindfulness a má orientação de observar os pensamentos como se fossem nuvens e aquela vontade de querer matar como se fosse algo distante no corpo de uma outra pessoa. Todas são excelentes fontes de alienação, se for pensar. Esses dois tipos de desconexão, piloto automático e também alienação, têm uma característica em comum, desconexão. e a nossa própria vida pode passar batido. Mas peraí, se eu for juntar em tempo real a minha atenção com experiência, aqui e agora, o que acontece? Nisso, a gente tem a prática de mindfulness. Acima de tudo, mindfulness é internalizar o valor de viver uma vida plena. É se perceber de novo e de novo que eu me perdi no piloto automático e na atenção alienada. E é ah, opa, peraí, volte. É se abrir de novo e de novo para aquilo que já está aqui. É se ter consciência de que eu estou aqui vivo. Mindfulness é no final a habilidade de estar presente com o que já está aqui, seja o qual for. Então, eu quero deixar com vocês uma semente plantada. Sejam bem-vindos para a sua vida com seus altos e os seus baixos. se é possível viver uma vida mais plena. E se é possível cultivar a consciência do que estou consciente aqui agora olhando para vocês e vocês olhando para mim. E se for olhar para todo mundo aqui, olha, tem outros seres humanos potencial enorme neste auditório. Nós somos o futuro. E falando sobre o futuro, desejo para cada um de vocês, no final da sua vida, que vocês têm a capacidade de olhar para trás e dizer eu fiz o meu melhor, eu participei. Se a vida não é uma coisa, não é uma linha reta. Então, a gente vai se perder no piloto automático e ser que nem Sr. Duffy para um belo tempo. Então, faz parte do grande despertar. Então, está em suas mãos agora. O que significa viver? Bom, bem-vindos. Mas, mais do que isso, voltem sempre e depois me conta. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos